Eu estou recebendo ela, a melhor jornalista esportiva de Três Lagoas, a Carol Beguelini, que vai falar pra gente aí de eSports. Já tô aqui de novo, diretor. Fica esperto, rapaz. Acorda, menina. Aí, diretor. Carol Beguelini, vamos começar aí pelo Counter Strike. A notícia não é tão boa. Times do CS Gol da Rússia estão banidos do torneio do Blast Premier por conta da guerra na Ucrânia iniciada pelo país. O único anúncio foi realizado na última terça pela própria organização e envolve também cancelamento do classificatório da Blast Premier, que seriam feitos na região da Comunidade dos Estados Independentes. A Blast pediu desculpas aos jogadores da região e lembrou que não acredita ser apropriado realizar a competição neste momento. Eu falei o seu. Você falou o meu. Tava Israel lá. Não, não tem problema. A gente continua daqui. É isso mesmo, Israel. E pra você ver, né, que como o cenário mundial, as coisas que estão acontecendo também impactam diretamente no esporte eletrônico, não somente no esporte convencional, né? Que situação, hein? Pois é. Comenta mais pra gente, Carol, por favor, desse cenário aí dos jogos eletrônicos. Então, sem perguntar, a Bruxa tá solta ou não no CS? A Bruxa tá solta no CS e não só no CS, como também no cenário do League of Legends, né? Porque alguns times aí têm passado por algumas situações complicadas. Inclusive, um pro player do time brasileiro, o Rensga, o time conhecido como os Cowboys, infelizmente, perdeu um jogador temporariamente, o sul-coreano Trap, que atua na rota do topo do time da Rensga. Ele foi banido durante três partidas no CBLOL 2022 por um comportamento tóxico, segundo a empresa, né? Nas filas ranqueadas. Segundo a própria Riot Games, produtora do League of Legends, o Trap teve atitudes em algumas partidas nos servidores brasileiros e a empresa analisou o caso do jogador e concluiu que ele, por conta da utilização ali da linguagem discriminatória, a empresa acabou considerando a conduta como grave, o que acabou violando o artigo 10 do livro de regras da competição de CBLOL, que tem como título discriminação e difamação. Então, já deu aí pra perceber que a coisa não tá muito boa, nem pro CS, nem pro UOL, né? Que situação, hein? Carol, e sem esse jogador o time não entra em tela? A princípio tem dois substitutos durante a suspensão aí do Trap, né? O primeiro é o Aiel, jogador que ele já vinha atuando no time principal da Rensga, antes mesmo do Trap entrar, o Trap entrou no lugar do Aiel. E o segundo substituto é o Edgar, que ele é o topo titular da Rensga no CBLOL Academy, né? Então, o retorno do sul-coreano só vai ocorrer aí lá pelo dia 16 de março, que é quando a Rensga confronta a INTZ. Carol, nessa situação também rola aí uma multa, até porque foi violação das diretrizes da produtora, é isso mesmo? Com certeza, além das três partidas que o Trap vai ficar suspenso, também vai ser aplicada uma multa de 5 mil reais, tanto para o jogador quanto para o time da Rensga, né? E por causa do ocorrido. E o top laner, né? O Trap, ele fica fora dos dois duelos, né? Da equipe, que é da sétima semana agora, que vai ser contra a Miners e a Fúria, que acontece já nesse final de semana, dia 5 e 6 de março. E, além disso, ele não vai participar do primeiro jogo da oitava semana contra o Flamengo. Então, é que no caso vai acontecer no dia 12, né? Então, como dito anteriormente, o Trap, ele só volta a partir do dia 16. E a gente espera que quando ele voltar, não dê mais uma dessa, né? E aí E aí